Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Pulseira de Prata. Claro, tudo que rola no setor policial, você sabe que você confere no maior programa policial de Três Lagos e toda a nossa região. E pra gente começar bem, pra gente começar com o pé direito, solta a buzina aí na camura. Vamos lá! Brasil! É, meu querido, aqui é assim, ó. Aqui é sem blá blá blá, sem mimimi. A notícia é levada a você com muita responsabilidade. Esse é o lema do nosso Pulseira de Prata. E a partir de agora, claro que você pode participar com a gente. Manda a sua mensagem. Bota o nosso WhatsApp aqui, Matheusão. Manda a mensagem no nosso WhatsApp. Tô aqui já com o meu celular aqui. Pra você mandar a mensagem no 992-34-4539, hein? 992-34-4539. Pra você participar, porque tem promoção rolando. É quinhentão, viu? Eu vou presentear a você Pulseira de Prata e o Grupo RCN de Comunicação, dando de presente pra você, na sexta-feira, quinhentão, tá bom? Você vai fazer o seguinte, você vai já mandar a sua selfie. Manda aí no 992-34-4539. Manda a sua selfie bem bonita e você vai utilizar a palavra-chave. A nossa palavra-chave é França, tá? França. O nosso país da Copa é França. Então você que tá assistindo o Pulseira de Prata agora, já manda a sua mensagem, já começa a participar com a gente. 992-34-4539. Você vai preencher lá o formulário que vai aparecer pra você e vai colocar lá França. E você já vai tá concorrendo a quinhentão, rapaz. É quinhentos reais que eu vou presentear a você na sexta-feira, beleza? Tamo junto. E você também pode participar pelas nossas fanpages aqui do Grupo RCN de Comunicação, Cultura TVC e JP News MS, tá bom? Ó, negócio é o seguinte, viu? O negócio é o seguinte, a partir de agora é como eu disse pra você. Eu quero almoçar juntinho com você, você que tá ligado do outro lado da TV, no rádio, participa conosco, tá bom? Vamos juntos até uma hora da tarde, tirando com muita informação do setor policial pra você aqui, tá bom? E olha, nossa pulseira tá no ar. Atenção, hoje você vai conferir. A SIG, na verdade um acidente, deixou uma pessoa ferida em um semáforo aqui em Três Lagos. Mais um acidente com vítima registrado aqui em Três Lagos, daqui a pouquinho você vai conferir, tá bom? A SIG apreendeu um foragido da justiça com quatro condenações criminais por crimes de tráfico de drogas e receptação, hein? Figurinha carimbada, daqui a pouquinho você vai saber um pouquinho mais sobre isso aí. E a Polícia Civil apreendeu um adolescente por tráfico de drogas pela segunda vez em menos de cinco dias. Isso em água clara, hein? Mais uma figurinha carimbada que está atrás das grátis. Com certeza vai sair logo, logo, mas já já você vai saber tudo mais aqui no nosso pulseira de prata que está no ar. Ó, vamos fazer o seguinte? Vamos acionando já ao vivo nesse momento o nosso repórter, o repórter Henrique Neto, que tem as informações sobre o setor policial. Parece que teve um golpista aí se passando por um médico. Foi isso mesmo que aconteceu, Henrique? Boa tarde pra você, seja bem-vindo novamente ao pulseira. É com você. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem por aí, né? Pois bem, rapaz, exatamente. Um sujeito se passando por um médico, um golpista se passando por um médico, acabou aí aplicando um golpe ontem numa vítima que perdeu cerca de R$ 1.600. Um homem de 50 anos procurou aqui a delegacia de polícia da manhã de ontem para então registrar e relatar que caiu em um golpe por meio do telefone. De acordo com a vítima, porque a sogra dele, ela está internada numa unidade hospitalar do município de Três Lagoas, ele imaginou que se tratava realmente de um médico solicitando recursos financeiros. Aí então, conforme o homem, o golpista afirmou que isso aí ficaria em torno de R$ 1.600 e precisaria para duas tomografias que a paciente precisava fazer. Devido à situação da vítima, então, o gerro acabou aceitando fazer o pagamento por meio de uma chave PIX no momento solicitado. No boletim de ocorrência, consta que o esterogatário forneceu um... Tivemos um probleminha lá, daqui a pouquinho a gente volta para falar desse caso, um caso um tanto quanto delicado e complicado aqui na cidade de Três Lagoas. Daqui a pouquinho, o Henrique volta para trazer essas informações. Vamos seguindo com o nosso programa. E olha, mais um acidente foi registrado em Três Lagoas, dessa vez envolvendo uma motocicleta e um veículo. De acordo com informações dos bombeiros, a motociclista teria sido atropelada pelo veículo quando estava parada em um semáforo da cidade. Nós conversamos com o sargento Welder, que atendeu a ocorrência e que tem mais detalhes. Enche a tela do Pulseira. Vamos lá. Foi um chamado aqui, envolvendo um carro e uma moto, né? Aí chegando no local, a gente se deparou com a moto no solo, né? Ali no semáforo ali, na Aldair Roda de Oliveira, ali, provavelmente atrás do Big Marte ali, né? Naquela, na rua. E aí, a gente atuou, atendeu a motociclista, né? E levou para o UPA, a nossa equipe de resgate. Aí no local já tinha a equipe da Guarda Civil, da Guarda de Trânsito e a Polícia Militar. Aí atuou, a gente atuou ali resguardando o local e a Polícia Militar teve os cuidados com os veículos, né? É importante a gente ressaltar também os cuidados que o motorista tem que ter no trânsito aqui de Três Lagoas, né? Para quem vem de fora, estranha um pouquinho o trânsito daqui, né? E por isso que a gente tem muitos altos índices de acidentes aqui na cidade, né? Qual que é a posição do Corpo de Bombeiros para que a população se cuide nesse caso? É, nesse caso, assim, a gente faz um trabalho de prevenção, né? Nesse caso específico do acidente, era um local sinalizado, que era ali um semáforo. Então, assim, às vezes foi um descuido, né? Provavelmente do motorista, né? Que a segunda informações da própria vítima e de terceiros que ela estava parada no semáforo e ele não viu o semáforo e acabou colidindo com ela. É isso que aconteceu. Então, às vezes, o que acontece muito em acidente, às vezes, é o descuido, né? A falta de atenção na sinalização semafórica e sinalização em geral da cidade. Tá certo, né? E todos os acidentes, a maioria que nós estamos trazendo aqui no Pulseira, geralmente é por imprudência mesmo. Você vê, o último acidente que nós trouxemos aqui, né? Aquele motorista que acabou cruzando a via e acabou matando o motociclista aqui na cidade de Três Lagoas. Por isso que a gente pede sempre aqui atenção do motociclista, atenção do condutor, do veículo, para que nós possamos diminuir esses índices de acidentes aqui na cidade de Três Lagoas. Porque está complicada a situação, né? O que nós temos registrado de acidentes aqui em Três Lagoas vem crescendo e vem crescendo muito, né? Tanto pela imprudência quanto também pela falta de atenção, né? Às vezes o motorista está ali, recebe um WhatsApp ali, vai lá, vai olhar o WhatsApp, esquece que está dirigindo, eu não sei o que acontece e acaba se envolvendo em acidentes, né? Vamos ter mais prudência porque está complicada a situação mesmo aqui na cidade de Três Lagoas, né? Ô diretor, nós vamos voltar com o Henrique agora? Então vamos seguindo, então, vamos seguindo. O homem de 22 anos foi preso após arremessar drogas no presídio. Isso em Paranaíba. O Jean Martins tem os detalhes e traz a informação pra gente e põe na tela do Pulseira. Vamos lá. Olá, muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prato. Olha, Rodrigo, segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada a comparecer no presídio de Paranaíba por volta das 13h30 da última segunda-feira, dia 20, onde um dos policiais que fazem a guarda da unidade penal teria visualizado o indivíduo arremessando o objeto por cima da muralha do EPEPAR. Logo em seguida, saiu correndo o sentido ao bairro Jardim América. Sendo também informado aos agentes policiais que esse autor trazava roupa vermelha e boné, aparentemente também vermelho. De posse das informações, as equipes policiais realizaram um cerco nas proximidades. Durante as buscas, quando patrulhavam as margens do córrego que dá acesso ao referido bairro, os agentes obteram o sucesso em capturar o suspeito, sendo ele um homem de 22 anos, o qual relatou que teria um outro comparsa, um segundo comparsa ali, em posse de uma moto de cor preta que o aguardava próximo à ponte que dá acesso ao presídio para resgatá-lo. Na ocorrência, não consta se esse motociclista foi também capturado, se ele foi encontrado localizado ali. Com o auxílio das imagens das câmaras de segurança, foi constatado que se tratava do mesmo indivíduo que arremessou a droga, tendo ele confessado ter jogado ali a porção de maconha na penitenciária e receberia a quantia de R$ 2.500 pelos serviços. A droga apreendida totalizou aproximadamente 213 gramas de maconha. Diante dos fatos, o homem de 22 anos foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil aqui de Paranaíba para as devidas providências. Muito bem, está certo o Jean Martins trazendo os detalhes lá de Paranaíba. Se deu mal esse indivíduo aí, né? Se deu mal. Aliás, não é o primeiro e nem vai ser o último que vai se dar mal dessa forma aí, porque eles acham que vai conseguir. Eles acham que vão lá e vão fazer esse tipo de ação, que vão conseguir passar, mas a polícia é esperta, né? A polícia já está na cola. E aqui nós trouxemos também informação aqui no Pulseira, de que os indivíduos também estariam utilizando a tecnologia para arremessar drogas para dentro das prisões aqui. Aqui em Três Lagoas, um drone foi abatido também, com a quantidade enorme de drogas aqui também. A gente já trouxe essa informação. Então assim, cada vez mais a polícia está pegando esses indivíduos, prendendo esses indivíduos, né? Porque assim, né? Malandro é malandro. Mané é mané. E nesse caso aí, meu querido, o mané foi preso. Acabou, ó. Cana nesse mané aí. É, meu querido. Parabéns aos policiais aí de plantão que conseguiram prender esse indivíduo aí. Parabéns. É isso mesmo. Tem que colocar atrás das grades, no lugar onde esses indivíduos nunca deveriam ter saído. Quer fazer coisa errada? É. Vai ser preso, com certeza. Vamos falar de coisa boa, vamos falar do Cacemes pra você aí de Três Lagoas, pra você de toda a nossa região. Dica especial, hospital que atende você de Três Lagoas e toda a região, você sabe. Cacemes, foi no ar, vamos lá. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor, é aqui no hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919 1190. Tá certo, Cacemes aqui na cidade de Três Lagoas. Um abração especial a toda a equipe do Cacemes. Eles estão sempre ligadinhos com a gente aqui no nosso pulseira de prata. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de vocês aí, tá bom? Vamos seguindo com a nossa pulseira de prata. E olha, na manhã de segunda-feira, a Polícia Civil de Três Lagoas, através da SIG, prendeu um homem de 34 anos de idade, foragido da justiça, com quatro condenações por crimes de tráfico de drogas e receptação. O homem, ele possui uma vasta folha de antecedentes policiais, com mais de 20 registros de ocorrência como autor de crimes, como tráfico de drogas, furto, roubo, estelionato. Olha, a ficha desse indivíduo aí, né, é espessa, é gigantesca, né? Além disso, esse indivíduo preso, após ser regularmente processado, ele apresenta ainda quatro condenações criminais, que juntas somam mais de 10 anos de prisão. Gente, 10 anos de prisão. É, a prisão ocorreu na Vila Piloto, no momento em que os policiais civis da SIG realizavam dirigências para a localização do indivíduo, até o momento em que ele foi encontrado ali, e ao visualizar, como de praxe, né, quando o cara tá devendo no cartório, o cara visualiza a polícia, o que ele faz? Cebo nas canelas, meu filho. Ele corre, ele tentou correr, pulou muro, enfim, mas ele foi cercado pela equipe policial, preparada e foi preso, foi conduzida a sede da SIG, onde foi dado aí, então, o efetivo cumprimento do mandato de prisão expedido pela vara de execução penal do interior da comarca de Campo Grande. Agora, você sabe o que eu não entendo? Eu não sei você que tá em casa me acompanhando agora, mas eu não entendo certas situações. As nossas leis são leis que, eu não sei, mas parece que beneficia esse tipo de cidadão aí, se é que se pode dizer que é cidadão, né? Porque o cara tem uma ficha criminal extensa, é roubo, é furto, é estelionato, é não sei o que mais, e o cara tá solto. O cara tava solto. Mais de 10 anos de condenação, mais de 10 anos, e o cara solto. Isso que me deixa pé da vida, né? Enquanto não mudarem as leis, enquanto as nossas leis não forem mais rígidas, né? Quanto esse tipo de indivíduo aí, né? Nós vamos ver crime acontecer na rolé. Porque muitas vezes, o cara ele tá na delegacia, ele tá na prisão, tem muitos casos que o cara sai, o cara quer mudar de vida. Ele muda de vida realmente. Se o cara quiser, o cara muda de vida. Só que em outros casos, acontece como esse indivíduo aí. O cara parece que faz uma carreira no crime. Ele faz uma carreira no crime. E o currículo, se ele for deixar o currículo na boca de fumo, ele vai ser contratado na hora. Porque o currículo é vasto. Você entendeu? Então assim, eu fico peda a vida, indignado, porque até quando nós vamos ter que falar isso aqui, desses indivíduos que saem, que cometem crimes, que cometem furtos, roubos, cometem vários outros tipos de delito, e tão solta aí na rua. Né? Eu não sei você, meu senhor, minha senhora, que tá me ouvindo pelo rádio, você, meu senhor, minha senhora, que tá acompanhando aqui pela TVC. Mas é de se indignar, né? É de se indignar, e eu fico indignado com essa situação. Bom, enfim, foi preso novamente. Espero, espero, que eu não possa falar desse indivíduo novamente aqui. Né? Porque agora provavelmente vai pegar um bom tempinho aí. Eu acho, eu acredito, né? Ó, vamos seguindo com o nosso programa Pulseira de Prata. Gente, ó, pera um pouquinho, deixa eu perguntar pra você. Qual é o grupo de comunicação que sorteia mil e duzentos reais toda sexta-feira? Hã? Tudo que eu tô ouvindo? Brasil! Hã? É claro que é o grupo RCN de comunicação. E atenção, hein? Nesta sexta-feira, meio-dia, tem mais um sorteio. Ó, ganha quem compra, nas empresas parceiras. Ganha o vendedor. E ganha você também, que acompanha a TVC, meu querido. Você aí que tá acompanhando a gente. Envia sua selfie. Lembra que eu falei lá no início do programa, pra você enviar sua selfie bonitinho lá e colocar a palavra-chave? A nossa palavra-chave é França. Tá? O nosso país é França. Você que ainda não enviou, envia a sua selfie. Porque pra concorrer a quinhentinho, é quinhentos reais. Tá? É simples. Você vai enviar a selfie no WhatsApp, 9-9234-4539. Aí o que você vai fazer? Você vai receber no seu telefone um link. Enviou a selfie, enviou a palavrinha ali, já vai receber o link. Você vai preencher, abrir esse link, vai preencher o formulário com os dados. Coloca a nossa senha do pulseiro aqui, ó. A senha do pulseiro é França, tá? E aí, meu querido, você já vai estar concorrendo. Daqui a pouquinho, inclusive, no final do programa Pulseira, nós vamos pré-sortear mais um nome. Ontem nós sorteamos um, né? E hoje nós vamos sortear mais um que vai concorrer na sexta-feira a quinhentos reais. Já imaginou, meu querido, você começar o fim de semana com quinhentinho na mão? Você que não mandou ainda, manda a sua selfie, faz a sua inscrição, corre que ainda dá tempo, tá? Promoção, piques verde e amarelo, mais um golaço de promoção do grupo RCN de comunicação. Ô, Fih, eu quero dar dinheiro pro CE. Ei, ei, França, ó, França, vamos lá, participa com a gente. Gente, manda a sua selfie aqui, ó. Tô aqui pra colocar as suas fotos no ar. E por falar em fotinha no ar, vamos aqui. Por falar em fotinha no ar, põe pra mim a foto dos telespectadores antes da gente ir aí. O pessoal que tá participando com a gente tem como? Já, produção, tá no jeito aí, já? Ou a gente vai pro comercial e volta e aí você coloca aí pra gente as fotos. O pessoal que tá participando, mandando as fotos, participando com a gente no nosso WhatsApp. Então, manda pra gente. Tá aí, cadê? Tá aqui no play-out a foto? Ó, aqui, ó, o pessoal participando com a gente. Ó, que legal, ó, que bacana lá, o Rodrigão tá lá na tela. Pode passar, vamos lá, vamos lá. Olha só que linda, maravilhosa participando com a gente, viu? Vamos lá, tem mais? Tem mais? Ê, coisa boa! Como é bom saber que você tá aí assistindo a gente, ligadinha conosco. Olha, ah, essa aqui inclusive foi a que veio aqui na frente, né, do grupo. Que nós batemos um papo aqui, falou que é fã da pulseira. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de vocês aí, tá bom? Vamos fazer o seguinte? Vamos pro intervalo comercial rapidinho. Eu vou e volto. Participa com a gente. Palavra-chave, França. Tá bom? Tamo junto. Eu vou e volto já, já. A Prime Tech, cursos de tecnologia, é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets e iPhones. Elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech, Rua Orestes Prata, Tiberi, 98 Centro. WhatsApp 9-9331-0525. Agora, o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Pulseira de Prata Vamos nessa. Temos de volta com a nossa pulseira de prata, agradecendo sempre o seu carinho. Gente, tem muitas participações aqui. A gente vai colocando na medida do possível aqui no pulseiro, porque eu não tenho a malha aqui pra me ajudar. Né? Eu sou solitário aqui. Então, ó. A gente vai colocando a sua fotinha aqui na medida do possível no nosso programa, tá? Mas agradecendo sempre o carinho. Vocês que estão participando, participa com a gente. A palavra-chave é França. Aqui do pulseira é França. Então, você vai mandar a sua foto, já vai preencher aí o formulário, tá? E você já vai estar concorrendo. Quem sabe na sexta eu não chego aqui no pulseira e falo, ó, saiu aqui do pulseira os quinhentão, né? Então, fica ligado, fica de olho aí. Quem sabe você não é um sortudo ou sortuda a ser sorteado hoje pra concorrer na sexta-feira. Cruze os dedos e continue assistindo a gente aí, tá bom? Ó, vamos falar de coisa boa? Quero falar pra você agora da Prime Tech. Cursos de tecnologia, uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Isso mesmo. Especialista em cursos técnicos, profissionalizantes, manutenção de celulares, tablets, iPhone. Tudo isso e muito mais você encontra lá na Prime, viu? Quero mandar um beijo especial a toda essa galera aí da Prime que estão ligadinho com a gente, estão assistindo a gente, acompanhando aqui o pulseira. E lembrando que lá você encontra aulas 100% práticas e rápidas, tá? Em duas semaninhas você vai estar consertando celulares. Isso mesmo. Aluno aprendendo, já ganha dinheiro consertando o celular por dia. Você pode faturar aí de 6 a 8 mil reais por mês. É bacana, né? Tá esperando o quê? Vem pra cá. Prime Tech, Rua Orestes Prata, Tiberg, 98 no Centrão, tá bom? E hoje nós estamos recebendo as meninas aqui. Chega pra cá, meninas. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom? E aí, nós vamos fazer então... Nós falávamos aqui sobre o sorteio que tava acontecendo aqui, né? Durante toda a semana. Na verdade, durante todo o mês, né? Tava acontecendo esse sorteio, um sorteio muito bacana. Então, você que foi na Prime, você que fez a sua inscrição, você já tava concorrendo a... A um lindo prêmio da DG Store. Da DG Store, tá? Então, ó, você que participou, você preencheu o cuponzinho, né? E lá preenche o cuponzinho. Colocamos o nome aqui, colocamos o nome, né? Nome e telefone. Lembrando que o pessoal de Água Clara e Ribas também está concorrendo ao brinde da DG Store. Até agora tem Prime Tech e Água Clara e Ribas, ó, tamo chique. Vamos lá então, como é que eu vou fazer o sorteio? Ah, eu trouxe um. Ah, tão aqui dentro já. Tão aqui dentro, todos aqui dentro. Então, chacoalha, chacoalha aí, chacoalha, 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 remexe, 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 remexe. Vamos lá, posso pegar? Posso pegar então? Joga, joga aqui, joga aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Ó, ó, vou jogar tudo aqui e vou tirar um aqui. Tirei aqui. Finge que nada aconteceu. Efeitos especiais da TV, tá bom? Vamos lá então? Você quer falar? Eu falo, você quer? Você fala. Ó, quem vai faturar esse prêmio da DG Store? O que é que é o prêmio mesmo? A DG Store é uma loja masculina, né? Que fica na Lagoa. Uma loja maravilhosa. Mas era o que o prêmio? O prêmio vai retirar lá. É, vai retirar lá uma calça, um sorte. É. Tá, então ó, quem ganhou? Deixa eu chegar pertinho aqui. Dá pra chegar pertinho aqui? Peraí, 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 peraí. Pega aqui, pega aqui. Ó, Fabiano, deixa eu tampar o telefone aqui. É, senão o povo vai começar a ligar pro Fabiano. Fabiano, 0945. Faz um pouco aqui pra mim, menino. Vamos lá. Fabiano, ó. 0945. Alô, Fabiano, solta os aplausos aí. Solta os aplausos aí, Naca, pra nós. Beleza? É isso aí. Então, ó, já tá, já faturou, tá? E agora você pode passar lá e você vai ganhar o seu prêmio lá da DG, beleza? E tem outras promoções que ocorrem também, né? Temos, temos uma promoção nova, né? Que tá agregada junto com a Abrilho Dourado, que vai ser sorteada no dia 30, que nada mais é da pizzaria La Fornalha, uma pizzaria nova aqui em Três Lagoas, que no dia 30 vai sortear junto com a Abrilho Dourado, né? Um par de alianças. Já pensou? Você ganha um par de alianças, vai lá na pizzaria, ainda come uma pizza, uma pizza grátis. Tô apizeira, tô apizeira, tô apizeira. Ó, então você participa, vai lá na Prime Tech, Roreste Pratatberg, 98 no centro, ou você pode mandar o seu WhatsApp também, 67993310525. Fala com toda essa equipe maravilhosa, eles vão atender você com muito carinho. Ô, Fabiano, ó, eles vão entrar em contato contigo, tá? Parabéns! E, ó, faça igual o Fabiano, continue participando, tá bom? Beleza? Tamo junto? Ó, leva o papelzinho do Fabiano aqui. Tamo junto, meninas. Muito obrigado. Tem novidade também? Tem novidade. Qual que é a novidade? Lembrando, né, a novidade nossa, toda sexta-feira, toda sexta-feira, mutirão Prime Tech. Quem tem um celular pra consertar, nós vamos cobrir qualquer oferta da cidade. É bom de mandar conta. Tá bom? Esperamos vocês lá, sexta-feira, toda sexta-feira, vai ter o mutirão Prime Tech. Tamo junto, então, meninas. Obrigado, tá? Um abraço pra vocês. Tamo junto. Valeu, valeu, valeu. Ó, é isso aí. É a Prime, trazendo muitas novidades pra você de Três Lagoas, pra você de toda a região, tá bom? Ó, o oitavo batalhão de polícia militar de Nova Andradina prendeu três veículos carregados com agrotóxicos vindos do Paraguai, sem a devida comprovação fiscal, avaliados em mais de um milhão de reais. O Geliel Oliveira chega direto da capital, trazendo as informações. Põe o Geliel na tela, menino. Vamos lá. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos acompanham. Daqui a gente vai direto pra Nova Andradina, onde uma equipe da polícia militar localizou três veículos com vários galões de agrotóxicos vindos do Paraguai. Ao todo, a polícia calcula um prejuízo de um milhão e quatrocentos mil reais ao crime organizado. A abordagem, oriunda da Operação Horus, levou esses autores para a Delegacia de Polícia Federal na cidade de Dourados. Enquanto os envolvidos eram interrogados no local, um deles disse que era vendedor de defensivos, mas foi desmentido. Dois dos três suspeitos avouam, inclusive, a mesma nota fiscal para o transporte. Segundo a polícia, os galões ainda apresentavam seus rótulos adulterados com várias marcas de que não seriam produtos legais. Enquanto eram abordados, os condutores diziam que não sabiam quem era o dono e que estariam apenas transportando a encomenda sem saber de quem era e pra onde ela ia. É mais uma apreensão, a gente está acostumado com a apreensão de drogas, mas muitas vezes a gente sabe que a apreensão de defensivos ilegais pode ser, inclusive, mais prejudicial à saúde de muitas mais pessoas do que apenas as apreensões de drogas. A Operação Horus, agora a gente acabou de testemunhar, ela não apreende somente drogas, mas também qualquer outro produto que seja transportado de uma maneira ilegal. Rodrigo, eu volto com você no estojo. Tá certo, Geliel, muito obrigado pelas suas informações. Geliel que vem trazendo pra gente as informações direto de Campo Grande. E olha, gente, vamos falar da maior clínica odontológica de Três Lagos em toda a nossa região. Você sabe qual que eu estou falando, né, bebê? Você sabe, a Rosinha, aquela que tem a Cláudia Raia, é isso mesmo, meu querido. O Oral Único aqui em Três Lagos, a maior clínica odontológica de Três Lagos em toda a nossa região. Não tem pra ninguém, meu querido, não tem pra ninguém. E fazendo dois anos, tá fazendo aniversário, e quem ganha o presente é você. Volte a sorrir com condições especiais com a nossa Oral Único. Roda o VT, menino, vamos lá! Sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Único? Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Único, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Único. Agende já a sua avaliação. Oral Único. Por você, sempre o melhor. Muito bem, deixa eu aproveitar pra mandar um abração especial ao pessoal aí da Oral Único. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Passa por lá, são dois anos, hein, gente? Fazendo aniversário. E lógico, quem ganhou o presente é você. Maior clínica odontológica de 3 da Goz em toda a região é a Roxinha. É, essa aqui, ó. Oral Único Implantes. A gente já, o seu horário lá, tá bom? Vamos nessa? Vamos embora, produção? Vamos nessa? Não temos tempo mais pra nada, é isso? Vamos nessa? Bota a foto pra mim aí, vamos lá. Bota a foto pessoal que está participando com a gente. Ó lá, ó. Pessoal participando com a gente. Tá, essa é a Sara, né? A Sara que está sempre ligada com a gente aqui. Quem mais? Quem mais? Tem mais uma? Ó, esses meninos são arteiros demais, esses meninos aí. Então, não mandou um nome pra gente, mas são arteiros demais, esses meninos aí. Ó, ó lá. Ó lá, ó lá. Tamo junto, viu, pessoal? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de vocês aí. Ô, Matheus, tem um sorteio. Não tem um sorteio, não? Tem um nome aí? Já chegou o nome pra você? Nós temos um nome já sorteado. Deixa eu pegar, então. É que eu não peguei aqui o nome do pessoal que foi sorteado. Foi gafo do apresentador. Já sorteou aqui e eu não peguei o nome do Pix Verde Amarelo, né? Mas vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Eu vou pedir pra Tati falar pra mim, tá? A Tati vai anunciar pra mim ali o nome do ganhador. Ah, é verdade, é verdade. O pessoal mais ficou. O Dura que tá no grupo lá do RCN. Vê se você consegue falar com o Fernando pra mim, por favor. Eu fiz o sorteio, a gente já fez o sorteio lá. E eu acabei esquecendo de pegar o nome. Correria da pega, da pipoca. Mas, ó, você que não participou hoje, você pode participar amanhã, você pode participar depois. Não tem problema algum, meu querido. Você só coloca lá França, tá? França e você já tá concorrendo a 500 reais. É isso mesmo. Sexta-feira com quinhentinho na mão. Quinhentinho. É. Só no pulseira que você vai ganhar. Vamos fazer o seguinte. Amanhã, então, a gente solta o nome do selecionado de hoje. Pode ser, produção? Então tá bom. Então ok. Então vamos nessa. Vamos embora. Eu volto com você amanhã com mais um pulseira de prata. Beijo no seu coração. E, ó, lembre-se. Não quer virar notícia no pulseira? Não faça baderna. Tá bom? Tamo junto. Um abraço. A gente se fala, a gente se vê. Tchau, tchau. Até mais. De Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente. Cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Únique. Por você, sempre o melhor.